Olá, investidores, sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa semanal Quero Ser Trader, programa esse que tem o foco na análise técnica, onde a gente discute os assuntos mais importantes, os temas mais pertinentes, voltados para quem está em busca de mais conhecimento. E, desde já, dou os parabéns a todos vocês por estarem nessa caminhada buscando conhecimento, sem sombra de dúvidas, esse é o caminho. Infelizmente, a maior parte dos investidores acabam trilhando o caminho contrário, começam operando antes de adquirir conhecimento suficiente. Aproveito para convidar vocês a se inscreverem no meu canal do YouTube, onde eu divulgo semanalmente vídeos novos, também voltados para análise técnica. E, claro, mandem também suas sugestões, as suas perguntas, para que, dessa forma, eu possa ajudar vocês nessa caminhada. Hoje a gente vai fazer uma apresentação um pouco mais técnica, vai discutir sobre um assunto que foi sugerido por vocês, então é um tema que a grande maioria do pessoal acabou pedindo para falar um pouco sobre esse assunto, principalmente para quem está iniciando, é importante a gente discutir um pouco mais sobre isso. falaremos, então, a partir de agora, sobre conceitos técnicos gráficos, tá ok? Eu vou compartilhar aqui a apresentação com vocês e a gente vai dar início aos trabalhos, tá? Bom, no programa de hoje, a gente vai abordar um dos padrões da análise técnica mais forte que a gente tem, o padrão gráfico, que é muito utilizado pela maioria dos grafistas, tá? Então, de norte a sul é utilizada exatamente essa visualização desse padrão, tá? Nós vamos conhecer hoje juntos um pouco mais como é o funcionamento da figura ombro-cabeça-ombro, né? Até o pessoal que não conhece ainda, é importante observar aí nos detalhes exatamente algumas características que eu vou passar para vocês, tá? Basicamente são padrões de reversão e a nomenclatura no mercado é usada para o ombro-cabeça-ombro como oco e o ombro-cabeça-ombro invertido, que é uma figura exatamente oposta, né? No caso do oco, ele é um padrão que acontece após uma forte tendência de alta, né? Normalmente o mercado vem trabalhando em topos e fundos ascendentes e ele acaba sendo construído no final dessa movimentação. Então, aqui já abre espaço para fazer uma observação no início da apresentação com vocês, né? A gente só vai dar relevância para essa figura se ela acontecer no topo, no final de um ciclo de alta, tá? Já o ocoi, o ombro-cabeça-ombro invertido, é uma reversão de tendência de baixa para tendência de alta, ou seja, ele vai acontecer no final de um período de queda. Quanto mais forte essa queda for, mais forte essa figura vai ser caso o mercado construa esse padrão. No fundo, no final de um movimento de queda, tá? Bom, quando a gente vem para a parte exatamente prática, né? A construção de um ombro-cabeça-ombro, né? Ou seja, um oco, OCO, é exatamente a interrupção de um movimento de topos e fundos direcionais. Então, enquanto a gente tem um movimento direcional de tendência, a gente está sempre acreditando na continuidade desse padrão. E a gente utiliza algumas regras. Utiliza, por exemplo, a linha de tendência. Nesse exemplo que a gente está acompanhando aqui, o mercado desenvolve topos e fundos ascendentes e a gente consegue, com facilidade, unindo quatro fundos aqui, traçar uma LTA, que significa linha de tendência de alta. Essa LTA é exatamente um ponto de suporte. Quando o mercado rompe essa linha de tendência, perde esse suporte, essa mesma referência começa a servir agora como uma resistência. A partir desse momento, nós já conseguimos imaginar a figura se formando. O ombro esquerdo, o topo que ficou para trás, o extremo, a gente vai chamar de cabeça. E esse toque que o mercado está gerando agora na linha, que era suporte e que agora serve como resistência, o segundo ombro, o ombro direito. A partir daqui, a gente também já consegue definir aonde está o suporte e que nós vamos chamar na figura de linha de pescoço. A linha do pescoço. Esse é o fundo anterior que, se o mercado romper, nós vamos ter a possibilidade de projetar o tamanho da figura no ato do rompimento. E quando o mercado consegue romper a linha de pescoço, o fundo anterior, normalmente ele tem uma aceleração, uma entrada de volume significativo e o mercado desenvolve fazendo topos e fundos descendentes. Já no caso do OCOI, é exatamente o oposto. A gente tem uma tendência formada de topos e fundos descendentes, ou seja, tendência predominando de baixo. Traçando uma linha de tendência, nesse caso uma LTB, uma linha de tendência de baixo, nós vamos ter aí exatamente a pré-definição da quebra do padrão da tendência. Aqui surgiu uma correção mais forte do que eram as correções anteriores. Essa linha que servia como uma resistência, essa LTB inclinada para baixo, agora ela serve como um ponto de suporte. A partir daqui, a gente também já consegue imaginar a figura se formando. O ombro esquerdo, a cabeça, que é o fundo extremo aqui, e o ombro direito, o toque na linha de tendência que era uma resistência e que agora serve como suporte. Também já podemos traçar a linha do pescoço, que é exatamente onde nós vamos ter aí o sinal para uma compra de acordo com a figura. Acima dessa linha horizontal, nós vamos ter uma reversão de tendência. E com essa formação, eu já consigo também medir entre a cabeça e a linha de pescoço, projetando no ato do rompimento da linha de pescoço, como projeção de alvo para uma possível operação. À medida que o mercado consegue romper exatamente a linha de pescoço, ele desenvolve topos e fundos ascendentes e, provavelmente, vai buscar os seus objetivos. Eu trouxe aqui dois exemplos para vocês, em tempos gráficos distintos, uma vez que essa figura pode acontecer em todos os tempos gráficos. Sempre coloco essa ressalva. Qualquer padrão gráfico, ele precisa ter a maior simetria possível, ou seja, eu não gosto de figuras que não tenham muita simetria, eu dou menos representatividade para elas, está certo? E também, não gosto muito de padrões que acontecem em periodicidades pequenas, como, por exemplo, o gráfico de um minuto. Eu acho que tem menos volume financeiro envolvido, então, aquilo acaba sendo menos forte para a tomada de decisão. Mas, de qualquer modo, a análise técnica nos mostra que esse é um padrão que serve para todos os tempos gráficos, é apenas um filtro que nós, investidores, podemos ter em relação a periodicidades menores. Então, aqui eu peguei um exemplo de um gráfico de 60 minutos, poderia ser um gráfico de 15, um gráfico diário, um gráfico semanal, ou até mesmo um gráfico de menor periodicidade, onde um ativo específico rompe um padrão confirmado da tendência, justamente com a figura e, depois disso, começa a despencar, após romper a linha horizontal, que é a linha do pescoço. Então, uma figura bem simétrica, com o ombro direito e o ombro esquerdo praticamente do mesmo tamanho, no mesmo nível, quase na mesma altura, a linha de pescoço bem horizontal também. Há alguns ajustes que podem ser feitos quando a figura estiver menos simétrica, ela estiver um pouco inclinada para baixo ou para cima. Essa linha horizontal que está aí no rodapé da figura, ela pode ser um pouco inclinada com uma leve tendência de alta. Isso não perde a característica da figura. Agora, um exemplo exatamente de um ombro-cabeça-ombro invertido, ou seja, no final de um processo de queda, a gente encontra em uma periodicidade maior, nesse caso, num gráfico diário, o ativo montando também o padrão de ombro-cabeça-ombro invertido. Então, com esses exemplos, a gente pode aprender exatamente como é a formação desse padrão gráfico. Percebam que é muito simples. E aí, eu queria colocar uma observação para vocês. Principalmente quem está começando, muitas vezes se preocupa muito em aprender a parte técnica, saber todas as figuras, todos os padrões. No final das contas, se a gente voltar, dar um passo atrás para análise técnica clássica, topos e fundos, conceito de tendência, todos esses movimentos que eu acabei de mostrar, que acabam formando uma figura, são exatamente movimentos que geram a característica de um pivô de alta ou um pivô de baixa. Essa é a estrutura mais básica que todo operador, todo trader precisa dominar. É claro que quando você tem uma figura de alta confiabilidade, como é o caso do ombro-cabeça-ombro e do ombro-cabeça-ombro invertido, a gente tem um nível maior de confiança, caso o mercado consiga acionar o sinal de compra ou de venda. Então, tentem simplificar sempre buscando o padrão mais simétrico possível. Se não tiver simetria, acompanha só como topo e fundo e não se preocupa tanto em ficar encontrando figuras. Mas quando essa figura surgir, provavelmente esse sinal é um sinal mais confiável. Qualquer dúvida pessoal, mandem suas sugestões aí na descrição, nos comentários do vídeo, no canal do YouTube. Se inscrevam. Mais uma vez, parabéns por vocês estarem buscando conhecimento. Não tenho dúvidas que esse caminho de estudo faz com que você adquira muitos filtros e saia na frente de tantas outras pessoas que acabam fazendo o contrário, saem já operando e normalmente acabam tendo uma experiência, a maior parte das vezes, negativa. Muito obrigado pela companhia de vocês em mais uma videoaula aqui. Forte abraço, bons negócios e até o próximo Quero Ser Trader. Tchau.